E a primeira parcela do programa Estadia Solidária foi depositada nesta segunda-feira pela Prefeitura de Porto Alegre. Cerca de 2.800 famílias foram beneficiadas com R$ 1.000. O programa é destinado para os moradores que foram atingidos pela enchente, que ainda estão com as casas inabitáveis, que estão inscritos no Cadastro Único e que fazem parte do grupo familiar com renda mensal de até meio salário mínimo. Na capital, a previsão é que os depósitos sejam feitos pela Caixa Econômica Federal através do aplicativo Caixa Tem, enquanto as pessoas continuarem fora de casa com duração máxima de 12 meses. A Defesa Civil precisa ainda realizar uma vistoria para certificar que a residência dos contemplados permanece inabitável. Desses R$ 1.600, são recursos da Prefeitura e os outros R$ 400 têm origem pelo governo do Estado. Segundo a administração municipal, por enquanto, os pagamentos foram feitos somente com dinheiro da Prefeitura.